Já ouviu uma mistura de hard rock e rock progressivo com baião e samba? Eu sou a Gabriela Toloi e hoje vai ter Júnior Cordeiro aqui na Music Cave. Não veja nunca o hard rock, o rock and roll oposto ao baião, por exemplo. De jeito nenhum, eles caminham juntos. São cantigas rurais, são músicas rurais, né? Chamadas cantigas de trabalho. Todos os discos, todos eles, sem exceção. Tem elementos do baião, do galope, do chote. Eu vou dar só uma dica, só um termo, uma palavra. Franqueza, sinceridade. Não faça arte sem ser você. Tenha intimidade com aquela matéria-prima que você está mexendo ali. Oi, pessoal. A gente está aqui na Music Cave hoje com o Júnior Cordeiro, que tem lançamento novo em vinil. E a gente vai falar aí sobre o CD dele, sobre o clipe que ele lançou e sobre os lançamentos que estão vindo por aí. Mas, de primeiro, a gente quer te dar boas-vindas ao canal. Então, como é que você está? Olá, Gabi. Olá, ouvintes da Music Cave. É um prazer imenso estar aqui com vocês pela primeira vez. Tomara que... Primeira de muitas. Muitas. Enfim, vamos nessa. Bom, então eu queria começar perguntando. Você tem uma carreira de 15 anos, tem seis CDs. E aí você lançou o Hashtag Câmera Eco, que é o seu novo CD, que você resolveu fazer em vinil. E é um CD muito legal você ter essa escolha de como distribuir, porque é um CD que fala sobre reflexões do mundo digital, reflexões sobre a realidade que a gente está vivendo. Então, eu quero que você conte um pouquinho sobre a concepção do disco, como que veio essa ideia de fazê-lo em vinil 180 gramas? Quero saber tudo sobre o CD novo. Como você falou, eu tenho 15 anos de carreira, sete discos, né? Sete contando com esse novo, né? É, contando com esse novo. Já estou, inclusive, compondo o oitavo, certo? Assim, eu sou bem inquieto, sabe? E como esse tempo absurdo, essa catarse humana da pandemia gera um ambiente muito frutífero para a criação, paradoxalmente, devia ser uma coisa tão triste que, inclusive, deveria incidir num momento trágico da criação. Só que é o contrário. Como nós, artistas, temos mais tempo nessa monotonia, e, obviamente, precisamos ficar em casa, enfim. Eu tenho outras atividades, porque sou professor, mas, assim, não é a mesma correria que em tempos normais. Então, isso me sobra tempo para compor, para ler, para arranjar, e por conseguir te gravar disso. Eu já sou, assim, inquieto, criando, mesmo sem ter tempo, você imagina tendo tempo. Aí, o seguinte, era um antigo sonho, porque, assim, eu sou da época do vinil, da questão ritualística do vinil, certo? Você vê a mídia se reproduzindo, abrir aquilo, vê aquilo acontecendo, né? Porque o CD, você não vê. É uma coisa fechada, né? Ali no porta-CDs, você vê a coisa acontecendo, e o disco tem toda a questão glamurosa, né? Porque foi pelo disco que a música começou, né? A indústria cultural é uma indústria essencialmente baseada no disco. É tanto que até os CDs, como você fez, você tem seis CDs, não, eu tenho seis discos, né? Que são em CD, tem sete. Não, mas você disse, correto. Você foi correta a nomenclatura. Mas como a gente, nós artistas e o público que consomem música, ele é tão marcado pela coisa do disco, que ele vê uma obra como disco, né? Até se ela for lançada num tendrive, o camarada chama de disco. Olha, esse disco, né? Mesmo que foi lançado em CD e tal, porque a portabilidade é um compacto de disco, né? Dos outros seis, mas são discos. E assim, como era um antigo sonho meu, que agora tá se concretizando, lançar um em disco, o meu disco, eu escolhi o disco set, que é um disco, inclusive, cabalístico, né? Aproveitando que, assim, eu tenho muita intimidade com temas místicos, eu sou nordestino, sertanejo, e assim, o povo nordestino é um povo místico, né? Tem os elementos místicos da cultura popular, e o número set é sempre muito presente nessa seara mítica nordestina. Então, eu terminei por escolher o disco set. Até eu tenho pensado em pensagens anteriores, de fazer logo esse LP, de gravar em LP, de lançar o disco em LP, mas eu disse, eu vou esperar o set. Vou ter um pouquinho de paciência. Daqui pra frente, só vou lançar discos, LPs. Legal. Inclusive, eu tenho a pretensão de relançar toda a minha obra inteira, todos os sete discos. Em LP, 180 gramas, e assim. E tô aproveitando também a grande vitalidade do disco. O disco tá voltando. Sim, tá voltando, né? O pessoal tá comprando. Muito. Eu nunca vendi tanto quanto na minha vida, porque até que enfim eu tô ganhando dinheiro com prensagem de disco. Porque, por causa do advento do streaming, né? Essas novas mídias digitais, nós artistas... Eu não peguei esse tempo de você ganhar dinheiro vendendo disco. É tanto que ainda tem prensagens aqui do primeiro disco, segundo, que eu fazia 3 mil, 4 mil... Quer dizer, mas o disco já tá já acabando. Porque, assim, até uma coisa mercadológica, ele tem a mais que o CD não tem, que é a durabilidade, né? Sim. O disco, ele dura a vida da tartaruga, se bem tratado. O CD, com o tempo, 4, 5 anos, ele começa a se desgastar. Quer dizer, é uma mídia fraca, né? É tão pequeno, né? Que cabe tanta coisa ali, mas não tem a questão durável. O LP ganha muito do CD, nesse aspecto. Fora a questão do glamour, né? Da questão do ritualístico do disco. Ele realmente tá, de forma literal, ouvindo música em disco, né? Sim, e hoje em dia a gente consegue comprar os toca-disco também, porque teve uma época que era difícil achar. Você achava mais em lojas de coisas vintage ou pela internet. Hoje já tem aparelhos muito bons sendo vendidos, inclusive que tocam Bluetooth, tocam tudo junto. Hoje não é mais visto como Vultas, né? Como você disse, porque há uns 3, 4 anos atrás, sim, você só achava usado, só achava em lojas de... Feirinha de antiguidade, né? Vamos dizer, é, quase que museu, né? Mas agora, que bom que os toca-disco estão vendendo, inclusive como adorno, Lomberto, né? Coisa muito bonita, é uma coisa muito... Eu tenho um lá na minha casa, de uma pessoa, parece que tem um fone, tipo um gramofone, sabe? Isso dá um efeito em uma casa, e fora a qualidade. Tem até aquele chiadinho do viril, parece que você... Às vezes pode até ser uma impressão que você ouve melhor a música. Você tem que ter um puta de um equipamento pra ouvir um disco bem ouvido, um LP, porque ele reproduz realmente, fielmente. Mas, assim, é uma coisa que quase que é inconsciente. É uma... Você consome, você sente muito mais a música pelo LP. Então, daqui pra frente, isso foi um LP. Legal. Só pra questão do disco, hashtag CamaraEco. Na verdade, eu já vinha gestando essa ideia de comentar sobre a pós-modernidade líquida e globalizante, com muita influência de Sigmund Bauman, Lucho Rang. Há muito tempo, em todos os meus discos, eu sempre dava umas pinceladas. Eu já notava essa perda da identidade, a perda do tato, a perda da afetividade, esse calabouço doméstico no qual a gente vive, esse emparedamento social que a gente vive, que é uma problemática vigente demais, é muito odierna e é catastrófica. Porque nós estamos vivendo uma época, uma era da humanidade, completamente sem rumo, sem certezas, as metanarrativas são quebradas, o que a gente tem de segurança não tem mais. A gente tem esse título, hashtag CamaraEco, porque nós vivemos como se fossem câmaras de eco, nas quais nós ouvimos somente as nossas vozes. Nós vivemos trancados em si próprios, com medo do contato, o contato realmente social, tateável, onde você ouve, onde você ri, onde você se abraça e onde você se encontra com o outro, com a hostilidade, com o contraposto a você, com argumentos contrários àquilo que você acredita. Você não quer mais isso, entendeu? Você quer a segurança do seu lar, e com esse aparato digital enorme que você faz tudo por aqui, pelo seu lar, estou dando uma entrevista, estou aí em Londres, aqui na Paraíba, em Campina Grande, você não aguenta mais, quando eu digo você no geral, o seu plano está muito fechado em si próprio, então ele ouve somente as próprias vozes, ele tem somente esse universo fechado das paredes, de forma literal, inclusive, no sentido estrito e no sentido ático. Agora com a pandemia isso ainda cresceu mais ainda, toda essa ideia de que tudo que a gente tem, é muito efêmero, a gente tem visto com, infelizmente, essa quantidade de pessoas morrendo, tudo como a vida é algo frágil, e que se a gente não toma conta, e se a gente não segura e não vive com intensidade, é tudo muito rápido, é tudo muito frágil, e eu acho que muita gente se voltou para ter essa reflexão. Exato. Está acontecendo um tipo de pensamento, um tipo de introspecção, na verdade talvez tenha servido para isso também, para que o homem sinta falta desse contato social, entendeu? Para ele ver que o mundo não é isso aqui, não é esse mundo virtual, que o contato com o outro, a vivência social é importante, tanto afetivamente como politicamente, você se deparar com o outro, com a outra visão. A gente vive também num caos extremo, onde só se pode ser um ou outro, estou falando do lado político, ninguém tem mais tolerância de ouvir, inclusive, outras vertentes, mas isso aí é só uma faceta da moeda, o que realmente, e você me falou aí, sobre a pandemia, ter potencializado esse emparedamento, esse medo de nós, do outro, eu também tenho isso, às vezes eu fico fechado na minha, porque eu evito aqui, quando eu vejo que é uma opinião contrária, naquilo que eu acredito, eu afasto, entendeu? Porque eu acho aqui um absurdo, o que a pessoa pensa, e é de fato para mim um absurdo, então eu já deleto, é um conectar-se, desconectar-se momentâneo, quer dizer, a gente não suporta mais a senda do mundo real, onde existem diversos pensamentos, diversas pessoas, e muita gente pensa, Gabi, que esse meu hashtag câmara eco, como ele fala desse emparedamento, dessas câmaras de eco, dessas zonas de conforto, desse trancafiar da mente, tem a ver com a pandemia, não tem absolutamente nada a ver, não tem a ver com algo muito anterior, muito anterior, que já vem acontecendo. Na noite, alma atrás de Filipeia, em franca expansão, Gustavo Queiroz, Agora sim, ele veio bem a calhar, porque foi lançado na pandemia, foi gravado, concebido, vem e está sendo distribuído, durante a pandemia, mas... A modernidade líquida vem vindo aí, faz muito tempo. Há muito tempo, já começou na década de 70, quem criou esse conceito de modernidade líquida, nem Balma, foi Balma, foi Balma líquida, esse termo líquida, mas o termo pós-modernidade, foi Lyotard, o francês François Lyotard, mas assim, obviamente que a epítome do pensamento da pós-modernidade líquida, é de Balma, eu não concordo com tudo que ele diz não, entendeu? Tem gente que pensa que isso é uma ordem a Balma, não, não é, eu faço algumas postulações minhas, em relação... É, a sua opinião sobre... E isso que a artista faz, né? A gente consome o que está à volta e a gente dá a nossa opinião através da nossa arte, e essa que é a melhor parte. Exatamente. E assim, o que eu acho, talvez seja até um contraponto à obra de Balma, porque ele disse que, uma das coisas, das diversas coisas bem verocinhas que ele diz, é que esse nosso afã de consumir, certo? Essa bem capitalista, que nos preenche, preenche o nosso vazio, e de conhecer pessoas, e de deletá-las da nossa vida. Falando de relacionamento, vamos dizer, amoroso, e de deletá-las da nossa vida, e de querer sempre estar mudando com fluidez, porque não lhe interessa mais, você já muda, você já troca, você não suporta mais o outro, entendeu? Você não suporta mais a hostilidade, o oposto, então você é isso, aqui não me serve. Ele atribui tudo isso ao advento da internet, do conectar-se e desconectar-se, né? Que é uma forma prática de você anular aquilo que você não quer para a sua vida, né? Mas eu acho, eu vou muito mais além, eu acho que essa coisa da vontade que nós temos, de estar sempre querendo mais, nós nunca estamos totalmente, preste minha atenção, satisfeitos com aquilo que a gente tem, isso é uma coisa intrínseca, isso é do ser humano, isso é muito mais empático, com o pensamento de Schopenhauer nesse sentido, porque Schopenhauer disse que a gente tem uma vontade extrema, a gente vive tendo vontades, o homem só alcançará a univana, a calma, a tranquilidade, aquela coisa mística e comunhão com o todo, Estou falando nem de uma questão teológica, né? De Deus, mas uma questão de paz com o ciclo próprio, quando ele abandonar as vontades que ele tem. E nós temos isso de estar querendo, de estar querendo, querendo, desde a pré-história, né? Uma música brasileira que trata muito disso é o Orbitório de Alcecha, a burguesia, ele nunca está satisfeito, ele queria sempre, eu devia estar contente, mas não estou, né? Eu devia estar feliz, mas não estou, porque quando a gente fica contente na nossa vida, é como se tivesse caído no pédio, quando você se sente satisfeito. Ai, meu Deus, o que eu tenho que buscar agora? É, exatamente, o que é que eu tenho que buscar? Porque o homem é essa vontade, é nosso, então eu acho que na pós-modernidade isso é acentuoso demais, né? Uma facilidade desse conseguir as coisas, né? Você consegue as coisas com muita facilidade, né? Você ganha dinheiro pelo celular, você... Relacionamentos amorosos, casamentos, namoros, etc, crushes, né? Como se diz, saídas, tudo isso é conseguido muito facilmente pelo celular, pela internet, então isso também faz com que o homem se desgarre dessas coisas muito rapidamente e a vontade dele vai sempre aumentando, aumentando. Total. E dá pra ver todo o estudo que vem por trás de uma obra e uma obra que traz tanta reflexão e é muito legal ver do próprio artista de onde que você veio com as ideias que transbordam no álbum. Falando um pouco mais de gênero, você traz a mistura do rock, do hard rock com ritmos brasileiros, o que é muito legal. E eu queria que você falasse sobre o processo de composição, como que veio essa ideia, pera, eu vou misturar rock com baião, com samba, como que foi isso de misturar o gênero do rock com o ritmo brasileiro? Não tem muito segredo nisso, até porque isso já vem sendo feito desde a década de 70, né? Sobretudo, eu sou de uma tradição aqui, de um segmento, digamos assim, de artistas nordestinos e compositores nordestinos que sempre fundiram o rock and roll, a música do mundo, vamos dizer assim, com as tradições, sobretudo, do nordeste. Quando eu digo música brasileira, tem algumas coisas que são, mas a seara musical que eu uso dentro da minha música junto com o hard rock, até o heavy metal, o rock progressivo, psicodélico, é a musicalidade nordestina, né? A música do baião, galope, muita influência dos repentistas, nordestinos, que eu tenho uma linguagem muito impregnada das metáforas dos nordestinos, esteticamente, dos repentistas e cordelistas, esse hibridismo, essa mistura, são músicas muito afins, certo? Não veja nunca o hard rock, o rock and roll oposto ao baião, por exemplo, de jeito nenhum, eles caminham juntos, são cantigas rurais, são músicas rurais, chamadas cantigas de trabalho, como o blues era chamado cantiga de trabalho. Pensando assim, olha... Certo? Assim, tem... O compasso é muito parecido, tem uma influência árabe imensa, a música nordestina é repleta de influência árabe, arabesca, mourisca, certo? O blues do Mississippi também tem essa influência árabe, mesmo que inconsciente, se pegar ali um bluesman cantando, parece aqueles... Igualmente como o aboio nordestino, aquela coisa que parece um bedouin surfa que sobe na torre pra chamar os humanos, entendeu? Aí assim, as músicas, a música, ela tem essa coisa inconsciente, essa ligação universal e etérea, que a gente faz ligações e a gente vê que elas... que são irmãs, né? O baião, você vê coisas de banda de heavy metal, por exemplo, o Iron Maiden daí, Londres, que é uma banda que eu gosto demais. Se você for uma música como Phantom of the Opera, existe lá, não é evolução de música daquela, tem uma batida que é quase baião, quer dizer, é um baião em divisão, certo? E eles não conhecem, não sabem nem de onde danado ver o baião. Mas existe essa ligação inconsciente, certo? Que nós nordestinos, aí eu vou puxar um saco pra gente... E pode puxar. Nós fazemos isso como ninguém. Ninguém no Brasil faz isso como o compasso do nordestino, de juntar o rock, rock and roll, que é muito mais uma ideologia do que uma música, o rock and roll é uma ideologia, é um conceito. Assim como o forró para nós, nordestinos, o baião e todos os seus segmentos, porque o baião não é uma música, o forró não é uma música, o forró é uma ideologia, um conceito de práticas culturais e musicais do povo no nordeste. Assim como o rock, muito mais amplo, muito mais cosmopolita, mas a lupa... Vira um estilo de vida. Exato, estilo de vida e comportamentos. Então elas se fundem muito bem nesse tipo de coisa, entendeu? Agora assim, o meu hibridismo, ele vai além dos outros compulsores, porque eu noto que realmente a minha música é mais pesada, entendeu? Assim, tem muito mais... É um hard rock mais seco e mais cru e eu misturo com rock progressivo. Também, que gosto muito. Os outros compostores daqui não mexem muito com isso. Ficam mais na questão da psicodelia, né? A minha obra, quando eu comecei, era... O que dominava mais era o gênero dos nordestinos. Os dois, três primeiros discos e o hard rock, o rock and roll, geral blues. Depois, quando eu gravei um disco em 2013 sobre misticismo, sobre ocultismo, chamado Capa Preta, que é o meu disco mais conhecido, né? Inclusive, ganhei o apelido de bruxo paraibano por causa desse disco, olha só. Aí, assim, aí a partir desse momento eu senti a necessidade de incorporar mais elementos do rock na minha música. E a minha música foi ficando mais, quase que, essencialmente, só rock and roll. Mas, assim, todos os discos, todos eles, sem exceção, tem elementos do baião, do galope, do chote, tem coisas com música latina que ocorre nesse disco, hashtag, tem uma coisa com o Guaranha, que é uma música indina. E tem coisas com o samba, porque nesse, pronto, quando você falou do samba, esse sétimo álbum, é o primeiro álbum que eu realmente mexo com elementos do samba, alguma coisa carioca, alguma coisa, né? Um samba rock chamado Vira Lata do Sul. Mas, enfim, esse hibridismo, ele é, eu achei fraco um artista que se propõe a fazer uma coisa que reside numa musicalidade apenas. Uma música que não tem diálogo com outras músicas, pra mim, são poucos artistas que conseguem fazer realmente uma coisa grandiosa, uma obra fenomenal, trabalhando com o gênero solo. É uma mistura muito legal e que dá um resultado muito legal. E eu queria agora falar do clipe que você lançou, do primeiro clipe do seu sétimo disco, que é do Quando a Gente Ainda Revelava Fotos, que eu acho que aí o nome do single eu já disse tudo. E o clipe, ele tem uma estética muito legal. Você passa pela obra Os Amantes, do Magritte, que é muito legal e tem toda aquela praia e o cello. É visualmente lindo e traz uma mensagem muito forte. E eu quero que você conte um pouco do clipe pra gente. E aí o pessoal tem que ir pro canal do Júnior assistir, que é um clipe muito legal. E agora ele vai contar pra gente de onde veio essa ideia. Porque essa música, Quando a Gente Ainda Revelava Fotos, foi a primeira que eu compus para o disco. até pensava nesse disco se chamar Quando a Gente Ainda Revelava Fotos, porque ele é a epítome, a junção do pensamento, do discurso do disco inteiro. Eu só gravo discos temados. Eu nasci pra compor um disco temado. Que é muito legal. Eu adoro o disco temado. Eu não sei conceber uma canção separada uma da outra. Até faço, mas assim, quando eu começo a compor uma obra, um disco, eu já sei do discurso dele inteiro. Já sei do que é que eu vou falar. Óbvio que eu não falo de uma coisa só, né? Tem ali os meandros pra outras coisas. Mas existe um fio condutor e um discurso central no disco. E a música, quando a gente ainda regulava fotos, ela centraliza muito isso no discurso. Que é essa perda do tato, do contato afetivo e emocional que não existe mais. E essa perda das metanarrativas, das tradições. A gente não tem mais esse ponto lá atrás. Então, eu peguei uma coisa. As fotos, elas simbolizam muito isso, né? A foto impressa que causa saudosismo, que é tateável, causa memória, né, Gabi? A gente se emociona com aquilo ali. Nos perturba, vê o álbum, essa coisa. Vai muito, tem essa parecência também com a questão do disco, né? De você pegar, de você ver. Quer dizer, a gente necessita muito disso. E uma coisa que a obra que a foto impressa tem, que a foto digital não tem, Bill Shohan diz muito isso. O coreano que é um filósofo que está muito em voga nesse campo imagético. E ele diz que é uma coisa que causa hostilidade em você, causa perturbação à foto impressa. Seja feliz, seja triste, felicidade, seja tristeza, seja o que for, mas ela causa uma coisa em você diferente. A foto polaroide, a foto impressa. Eu sou sobrinho de fotógrafo, então eu me criei dentro, cercado por fotos, por filmes, sabe? Por negativos, câmaras de escura. Então, assim, isso marcou muito a minha infância. E como eu trabalho muito com memória, realmente, eu agora vou citar uma frase do embaixador de Assis, que ele diz que o menino é o pai do homem, né? O que a gente é hoje, a gente deve muito ao que a gente viveu na infância. Então, essa coisa da fotografia, ela me marcou muito a minha infância. Peguei essa ideia. Quando a gente ainda relava fotos, como se fosse uma grande alegoria do disco inteiro. Como se fosse, ah, quando a gente tinha isso, quando a gente tinha mais tato, quando a gente era mais sociável, quando a gente realmente tinha algo para se apegar, e quando a gente realmente tinha certezas. E fez tão sentido que você escolheu ela como primeiro single para você divulgar o álbum. Foi muito legal. Eu achei a escolha muito boa. Na verdade, já saiu como clipe, né? Eu não lancei essa música como single. Até hoje, eu nunca lancei um single, justamente porque eu só lanço álbuns. como o lançamento foi o prono. Exatamente. Porque foi ela que eu escolhi como clipe, né? Aí você falou aí nas citações a Magritte, a Renée Magritte. E essa ideia, essa coisa da questão imagética dessas citações, quem colocou foi a Renata Cabral, minha esposa, que roteirizou e fez a direção do clipe. Como ela acompanhou todo o meu processo de composição, de artesania da obra toda, então ela pegou muito rapidamente esse discurso da música. Então ela, como é artista, também é artista visual, escreve, coisa e tal. Ela sacou que precisava desse tipo na questão imagética do clipe de fazer essas associações com Renée Magritte. Ficou realmente uma coisa meio até meio surreal, meio chocante, mas a arte é isso. Tem muita gente que não entende a coisa imagética, mas a arte não é pra entender, a arte é pra sentir. Pra sentir. Eu achei que ficou ótimo a questão com as máscaras, você trocar o que nessa obra do Magritte, são sacos que cobrem a cabeça, E você usa a cabeça. Usa a máscara. Foi muito legal. Boa sacada sua, certo? Muita gente não tá entendendo. A gente convida vocês a assistirem o clipe, tá no canal dele, a gente vai deixar os links na descrição do vídeo, mas tá super legal, e o álbum também tá nas redes de streaming, pra quem não conseguir ou não achar o vinil, tá lá pra você ouvir, e vale muita reflexão. E todas as lojas físicas do Brasil também. Legal. Tem, Gabi, muito. Acho que todas as capitais já tem. Após a galeria do rock. Ah, pode ir lá, alguma loja de lá você vai ver. No meu Instagram, Junco Cordeiro Oficial, eu coloco muitas coisas, até nessa nossa entrevista, tudo que eu participo publicamente, você tá falando especificamente do clipe, eu sempre boto chamada lá com o link. Então se o pessoal quiser me seguir aí, beleza? Sim. Eu não sou tão pós-moderna assim, mas eu tô precisando de likes. Eu quero que você deixe uma dica pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal que quer seguir uma carreira, quer começar a compor, ou o pessoal que já tá compondo tudo, mas quer divulgar a obra. Qual que é a sua dica de ouro pro pessoal que tá assistindo a gente? Eu vou dar só uma dica, só um termo, uma palavra. Franqueza, sinceridade. Não faça arte sem ser você. Não invente de fazer uma coisa ou pra vender, nem nessa questão do descartável, do lixo musical, no qual o Brasil está imenso, não é que é podre, é uma coisa realmente nefasta. O mundo inteiro. É, mas até os artistas melhorzinhos, os composidores que tentam fazer algo que prestem, enfim, pra esses compostores, que é os que eu estou dando a dica, sejam sinceros. Tenham intimidade com aquela matéria-prima que você tá mexendo. não adianta fazer uma coisa que, ah, eu vou fazer isso aqui porque o mercado tá pedindo isso ou porque o mercado tá pedindo esse tema ou faça o que você acha que venha de você, do âmago do seu ser, entendeu? Do seu pensamento e não copie ninguém. Tudo que é cópia é lixo, não presta. Pode ser cópia, inclusive, de coisa boa, de coisa realmente boa, boníssima, mas eu acho lixo. Copiou pra mim, já é, eu já descarto. Essa é a minha modesta dica que eu posso dar. Eu acho que tudo que é verdadeiro pra gente, um discurso que a gente tem vontade de dizer, sempre vai ter alguém que vai se identificar e vai falar, putz, eu pensei isso e ele colocou isso numa música. A gente sempre tem aquele momento que a gente escuta uma música e fala assim, nossa, eu já pensei isso e alguém também pensou, nossa, ah! É, existe essa simbiose, né? Aí a gente forma um todo, um pensamento só. Bom, muito obrigada pelo bate-papo, a gente fica muito feliz de conhecer você e mais o seu trabalho. O pessoal da Music Cave agora, a gente quer saber onde você está nas redes sociais, onde que a gente pode seguir, a gente vai deixar os linkzinhos aqui, mas agora o Júnior vai falar pra vocês onde ele está nas redes sociais e, gente, deixa a curtida, vai lá dar um follow, interage com o artista, isso é muito importante porque é assim que a gente sabe que a nossa arte está passando e está rolando e a gente sabe o que vocês querem ouvir, o que vocês acham, isso é muito legal. Então, deixa aqui pra gente onde é que a gente te acha nas redes sociais. Então, Gabi, primeiro o meu site oficial, falando uma questão mais voltada só de informações concernentes à música, que é o júniorcordeiro.com, já muito antigo, que eu tenho desde o início da minha carreira, eu sempre fui antenado com esse lance da internet, eu não sou esse quaderno tão antigo, não tem essa... Não, mas assim que é bom, está dentro e está de olho. E a rede social que eu mais uso comumente, eu leio, inclusive, posto coisas do dia a dia e eu acho interessante isso, não colocar só coisa de música, coloco meus pensamentos, qualquer opinião política, ou qualquer coisa, sobre qualquer assunto que esteja vigente e muito mais das coisas da minha música, que é o meu Instagram, que é a que eu mais uso, que é o júniorcordeirooficial, só procurar lá que acha rapidinho, tem o Facebook também, o mesmo nome, e o meu canal do YouTube, mas assim, o que as pessoas mais podem tirar informações de o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo, promovendo no momento, inclusive para direcionar para outras coisas, é o meu Instagram. Passem lá nas redes sociais dele, interage, pode conversar, olha, tem muito material aí das músicas, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em discutir o álbum, porque eu achei essa conversa super legal, e assim, faz a gente pensar muito como a gente pode usar o que está acontecendo na nossa arte, eu acho que isso é a mensagem que fica para mim, então quero saber de vocês, que mensagem que vocês tiraram, coloque aqui nos comentários, e a gente da Music Cave quer muito agradecer a sua presença aqui, e por mais lançamentos e mais presenças aqui no nosso site, as portas estão sempre abertas para você, muito obrigada. Eu que agradeço, o papo foi maravilhoso, foi muito bom conversar com quem realmente está por dentro das coisas, e tem o cuidado e o zelo de ouvir nossa música, a entrevista fluiu bem naturalmente, porque você de fato mostrou já o conhecimento do que se propôs a fazer, e assim, tomara que seja a primeira de muitas, que venham aí outros LPs, sem nenhuma cerquilha agora, o próximo vai ter nenhuma cerquilha nenhuma, nada de rasteg. Bom gente, então entrevistas aqui no canal todas as quartas-feiras às 20 horas, e os melhores momentos dessa entrevista vão estar postados na sexta-feira às seis. A gente espera vocês e vem para a Miss Quiquei. Beijão! e aí Tchau! 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 Tchau!